MÚSICA 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 Nada te digo De quem eu gosto Dei as paredes com o peito E nem aposto Que não gosto de mim Pode rolar Pode chorar Pode sorrir também De quem eu gosto Dei as paredes com o peito Pode rolar Pode chorar Pode sorrir também De quem eu gosto Dei as paredes com o peito De quem eu gosto Dei as paredes com o peito